Pessoal, agora eu vou estar filmando o Junior andando com um skate elétrico E depois eu vou tentar fazer o mesmo que ele fez, tá bom? Então vamos lá Oh, ele deixou essa rampa aqui Sem medo Ai, eu não tô conseguindo acompanhar Acho que tá na velocidade de um carro Nossa, ele fez a curva Ai, peraí, foi Vai Aqui é mais ruim Claro que é Nossa, é muito pior Olha lá, duvido que você passa Duvido que você dá a volta inteira Eu tô em casa, tá bom? Aí tá um perigo Não é perigo nada Sério, esse skate não é mais que isso? Vou devolver pro dono da loja, então Falar que tá com defeito Eu acho, viu? Vai ter que estar fraco Eu vou devolver pro dono da loja Nossa, e esse pedaço de freca? Olha você E o piso aqui? Não é muito bonito? Não, vai Nossa, gente, é muito pior Você todo é pior um que o outro Agora que vem a parte difícil Eu não vou mentir pra você Se eu não passar por causa da mochila, tá? Ai, que choque É melhor Peraí, peraí, peraí Passou? Passei O pior tá ali na frente Nossa, são várias fases Olha o nível hardcore ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai que vai Melhor eu sair na linha Não quebra o carro dos outros, pelo amor de Deus Depois vai pôr a culpa em mim que sou o dono Ela usou aquele método que tem em vários jogos De passar a missão sem fazer a missão Mas isso aí desconta pontos no final, sabia? Ah, é? É Deixa eu pegar aqui tudo É muito pra gente, né? Vamos, viu?